Música Ela falou que eu não presto Eu não vou Ela falou que eu não presto Eu gosto de laquejar Minha vida é gostaria Só que eu não sei Porque ela disse que eu não tava Porra nenhuma, não tava na rua Porra nenhuma, não tava na rua Porra nenhuma, não tava na rua Porra nenhuma, não tava na rua